Você enxerga uma chapa Ciro Gomes e Lula para 2018? Ciro Gomes? Tomara que venha, nós vamos dar uma coça nos dois para desancar. Você já apoiou Ciro Gomes? Já, mas o Ciro é muito difícil, muito difícil. É um bom sujeito, inteligente, mas muito brigão, muito polêmico, é complicado. Se juntarmos os dois, vai ser uma eleição mais tranquila. O Trump também é brigão, lá nos Estados Unidos ele ganhou, hein? Mas ali é um conflito da nova ordem. Do globalismo e da antirreforma, que é contra essa nova ordem. Ali as forças do mundo estão voltadas para esse conflito que a América hoje impunha. A Inglaterra com aquele Brexit. Ali é uma outra coisa, não foi o Trump que ganhou sozinho. Foi uma corrente de pensamento que está vindo se opor a esse politicamente correto. Essa corrente de pensamento ainda não chegou aqui ao Brasil ou não influi aqui no Brasil? Eu penso que ela vem aí forte com o Bolsonaro. Eu vejo que o Dória ganhou com uma postura bem... Não sou político, sou empresário. É, uma postura assim, bem de resistência a essa leniência da nova ordem, né? Que não tem disciplina. O pai não pode disciplinar o filho. Que o menino liga para o conselho tutelar. Você dá um pescoção no moleque? Ele iria... E a outra pergunta do N.